Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Edu do canal Menino Prendado, um homem branco de cabelo preto cacheado. Tô vestindo uma camiseta branca e avental azul e hoje tô aqui pra ensinar pra vocês uma receita que é bem rapidinha, bem fácil de fazer, tá? Você faz em poucos minutos e que fica deliciosa. Hoje tem trufas 100% cacau com óleo. Então já aproveita, ativa aí o seu modo brincante e vem comigo aprender. Tô aqui com o chocolate, vou usar o chocolate meio amargo e aí a gente vai misturar com o creme de leite. Vai mexer e levar pra derreter no micro-ondas, colocando de 30 em 30 segundos até ficar homogêneo, tá? Se você não tiver micro-ondas, é só fazer no banho-marinho. Derretido então, agora a gente vai colocar o cacau em pó 100% que a gente vai passar pela peneira. E é importante passar pela peneira pra tirar todas essas pelotinhas que ficam pra nossa trufa ficar bem lisinha depois. E só esse cacau 100% que vai trazer o sabor bem presente, bem intenso do chocolate que a gente quer aqui pra nossas trufas, tá? Não dá certo fazer com o chocolate em pó. Agora é só mexer até ficar homogêneo. Cobrir e vamos levar pra geladeira por uma hora antes da gente poder enrolar, tá? Ela tem que ficar bem firminha ao ponto da gente conseguir pegar uma porção na mão e fazer as bolinhas. Hora de enrolar as nossas trufas, gente. Pra isso, você vai pegar um pouquinho de óleo de coco, dá uma untada aqui nas suas mãos. E aí, com a ajuda de uma colher, pode ser assim de sobremesa, pode ser de sopa, do tamanho... Do tamanho que você quiser. É só pegar aqui uma porção e aí enrolar. Se você quiser fazer todas do mesmo tamanho pra ficar bem padrão, é só pesar. Depois passa pelo cacau em pó e termina de dar o formato enrolando. E aqui por cima de cada trufa, a gente vai colocar um biscoito Oreo, meu povo. Pra finalizar a nossa receita aqui com chave de ouro. Porque só Oreo é Oreo, gente. É o biscoito número um do mundo, tá? E vocês sabiam do ritual pra comer Oreo, gente? É, tem todo um ritual. É pegar, gire, raspa... E saboreir. Dá até uma nostalgia de quando eu era criança. Hum, eu amo. Agora, vamos ativar o modo brincante? Hoje, vamos falar da bagunça que fica na cozinha da louça, especialmente depois de fazer qualquer receita. Fica aqui a minha dica pra você deixar esse momento que é um pouco chato, ficar mais prazeroso e em família. Pega aí, coloca uma música, chama todo mundo, cada um pra fazer uma função. Um vai lavando, o outro vai secando, o outro vai guardando a louça, gente. E abre um Oreo, né? Pra ficar ainda mais especial. Tenho certeza que você vai transformar esse momento aí que é um pouco chato, num momento super divertido aí, brincante e se divertir em família. Fica a dica pra vocês. E aí, turma, gostaram da receita? Eu espero muito que sim, gente. Mas eu tô curioso pra saber o que vocês fariam com essas trufas, tá? Comenta aqui embaixo também que eu quero saber. De repente, dar de presente pros avós, dar de presente, preparar aquela surpresa pra aquela pessoa especial. Ou até então, fazer trufas pra vender, gente. Fica a dica que é uma ótima receita pra fazer pra vender, tá? Vai ser sucesso. Se for curioso, me conta aqui embaixo. E também, deixa eu lembrar vocês que todos os produtos Oreo usados nessa receita, você encontra apontando a câmera do seu celular aqui pra esse QR Code que tá aparecendo na sua tela, tá bom? E também, não esquece que toda semana tem conteúdo novo pra vocês aqui no canal de Oreo no YouTube. Até o próximo. E agora deixa eu comer. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto